Música Salve pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Temos dois personagens do filme do Dragon Ball Super aqui no Legends Goku, Deus Super Saiyajin e o Vegeta com transformação em Deus Super Saiyajin O Goku veio na cor roxa e é um personagem em Défense Depois nós vamos ver as habilidades e os status dele certinho E o banner Legends Rising Nós temos no banner 7 personagens Spartans com 7% de chance de pegá-los ao todo 1% de chance individual para o Goku e para o Vegeta O banner tem também o Godita do Dragon Ball Super, o Broly, o Goku do Kaioken e o antigo Goku e o Vegeta Deus Super Saiyajin Tem alguns personagens extremes legais nesse banner como o Whis A chance de você pegá-los de forma individual é 0.400% Tá aí ó, o Beerus, o Whis, tem aí também as forças especiais Gneel, o Bojack e a Zangia Extreme e o Shizami Eu tenho apenas 2.000 cristais e para quem vem acompanhando as minhas summers no começo desse ano Viu que eu estou com um azar danado Eu não consigo mais pegar personagens que eu quero aqui no Legends desde a virada do ano novo Eu quero até fazer uma consecutiva de teste com vocês aqui no Master Pack 3 Só para a gente testar a nossa sorte E parece que aqui deu bom, hein? Esferas do Dragão, o Goku foi para cima do Frieza Eu já tenho a maioria dos personagens aqui Mas, pelo menos aqui nós começamos com sorte Vamos ver lá no novo banner com o Goku e o Vegeta, cara Com, olha o nosso Sparking Metal Cooler, beleza Ele estrelado, ele é muito bom Pelo menos eu gosto dele Será que ele vai ser o único Sparking? Olha, veio 2, cara Ah, que legal, cara Agora eu gostei mais ainda Pegamos a Mai Beleza Tomara que essa sorte continue do nosso lado lá no banner Ele foi para 1 estrela vermelha E a Mai, se eu não me engano, foi para 3 estrelas Eu não tenho muita sorte para pegar ela Mas, beleza Pelo menos agora eu tive, é, 3 estrelas Eu espero não ter gasto toda a minha sorte lá no Master Pack 3 Vamos tentar pegar o novo Goku e o novo Vegeta Ih, de novo, de novo veio as Esferas do Dragão Agora sim Nossa Será que vai ser um Sparking novo? Para ser um Sparking novo Acho que tinha que ter vindo o Bardock ou o Trunks, né? Mas não tem problema não Vamos ver assim mesmo Isso, Kakaroto Vai lá, isso Beleza Soldado Sarbon Franken Peace Nesse banner eu não tive Goku do Kaioken Beleza Muito forte Veio dois também Veio dois Vegeta, cara Nós pegamos o Vegeta com transformação, cara Nossa Nossa Pegamos um novo E eu ainda peguei o Goku do Kaioken Cara, eu acho que eu não vou continuar a fazer Salmon Eu vou guardar os meus cristais Porque eu tenho pouco também, né? E aí Eu vou tentar pegar o Goku na diária Ou então Se for possível Para vocês Quem puder Quem tiver pego o Goku E puder Me emprestar a conta Para eu jogar Me manda uma mensagem Lá no Instagram Com três estrelas O Goku do Kaioken Oferece aí 26% de Striker Attack Com seis estrelas Ele é melhor ainda Vamos ver a arte do Vegeta Será que ele se transforma? Tô apertando aqui Ah Transformou Vegeta deu o Super Saiyajin A arte dele ficou legal também Gostei Tá bom Eu vou guardar meus cristais agora, tá? Não vou fazer mais Salmon Nós tivemos sorte aqui nessa primeira consecutiva Eu gostei Vamos ver os status e as habilidades do Goku Ele é um personagem Défense Na cor roxa Com o poder de 1.163.000 Life muito bom 1.999.000 Tá alto Strike de 179 Blash de 183 Strike Defense de 128.000 Blash Defense de 130.000 Critical Bomb 3.800 Ele carrega uma carta de Strike De Blash normal Ele é da tag Sayajin Son Family God Ki E Super Sayajin Deus A sua carta de Blash Inflinge atributo de downgrade no oponente Aumenta o custo do Blash Em mais 2 Durante 15 segundos O especial move Você pode ensinar Para o Charlotte Causa um dano de impacto Inflinge Downgrade no oponente Aumenta o custo De todas as artes Em mais 10 Durante 10 segundos Essa habilidade É interessante A especial skill Você vai imobilizar O seu oponente Ele restaura 50 do Ki Aumenta o dano Em 30% Para os aliados Durante 15 segundos Esse efeito Não pode ser acumulado Se você combinar Esse aumento de dano Com o Black Rosé Que já causa downgrade No oponente Cara Vai deixar O seu time Com um dano Lá em cima Também causa Atributo de downgrade Nesse inimigo Que foi paralisado Ele recebe Mais 30% De dano Durante 10 segundos E essa especial skill Você tem um Blast Armor Quando você ativa Então com essa especial skill Mais o downgrade Do Black Rosé Você já vai causar 90% a mais de dano No seu adversário É excelente A minha habilidade Você compra especial skill Restaura o life dele Em 25% Cancela Atributos de downgrade E abnormal conditions E você também Cancela Atributos de upgrade Do seu adversário Ela funciona Igual a minha habilidade Do Vegito Super Saiyajin A minha habilidade Favorece a tag God Ki Com 3 estrelas 21% De Blast Defense Com 6 estrelas 30% De Strike E Blast Defense Esse Goku tem uma habilidade Nova aqui pro jogo Se você entrar com ele Por cover change Ele aumenta o custo Das artes Do seu adversário Em mais 25 Durante 5 segundos E quando o seu adversário Atacar E você esquivar Ele ganha Mais 25% De dano Durante 15 segundos E reduz O custo das artes Em menos 5 Durante 10 segundos Quando ele entra Na partida Ele reduz o dano Em 15% Durante 10 segundos Enquanto ele permanece Na batalha E o seu adversário O ataca Com o Strike Ou Blast Ele reduz o dano Em 10% Durante 5 segundos E ganha Mais 25% De dano Durante 20 segundos Ele é um personagem Defense Que possui muitas habilidades Que ele aumenta Bastante o próprio dano E também o dano Dos aliados Combinado com Goku Black E Rosé Vocês vão causar Bastante dano Na equipe adversária Vamos ver agora O Vegeta Com transformação Ele é orange Na cor azul Os status dele Antes da transformação É excelente Blast Defense De 129 mil E Blast Attack De 200 mil Depois da transformação O Blast dele Chega a 234 mil Com 3 estrelas Life excelente 2 milhões e 200 mil Critical de 3.700 Ele é da saga de filmes Carrega 2 cartas de Blast Da tag Sayajin Vegeta Family God Ki E Super Sayajin Deus A Z-Habilite dele Favorece apenas A Vegeta Family Com 28% de Blast Attack Com 3 estrelas Com 6 estrelas 35% de Blast Attack E Blast Defense O especial move dele É o mesmo Do Sparky Amarelo Por isso que Aqui não aparece Para ensinar para o Shout Causa um dano de impacto E ele aumenta em 20% O dano de especial move Durante 10 segundos E você compra Uma nova carta aleatória Quando você atinge O seu inimigo com ela A especial skill Você ganha mais 15% De Blast Damage Durante 30 segundos E troca todas as suas Cartas de Strike Por cartas de Blast A minha habilite Funciona igual A do Trunks Super Sayajin Com transformação Você destrói Todas as cartas Da sua mão E compra 4 novas cartas E você ainda Restaura 60 do Ki Faltou aqui Ele restaurar o Life Igual acontece Com o Trunks Toda vez que ele Tiver frente a um oponente Ele reduz o custo Do Blast Em menos 5 durante 15 segundos E aumenta em uma velocidade Com que ele compra as cartas Durante 10 segundos Toda vez que ele esquivar De um ataque do oponente Automaticamente Ele restaura 60% da esquiva Você pode ativar Essa habilidade Duas vezes Toda vez que o Vegeta Entrar na batalha Ele vai reduzir O Ki do seu oponente Em 20 Destrói uma carta aleatória Da mão dele E para cada carta De Strike Ou Blast Que ele comprar Ele ganha 15% De dano Durante 15 segundos Com a chegada Desses dois novos personagens A God Ki Sofre mudança Na equipe Principalmente Nesse espaço vago Com o Goku Deus Super Saiyajin Defense roxo Ele vai ficar No lugar do Vegeta Super Saiyajin Blue Spark em roxo Se você não tiver Pego o Vegeta Com transformação Não tem problema O Goku Super Saiyajin Blue Ainda fica muito Forte Na equipe No lugar do Amasso Extreme Fica o Vegeta Spark em verde Com o Legendary Finish O Goku Spark em amarelo Com o Kaioken Aumentado em 10 vezes A ideal amarelo Principal da equipe E se você não tiver O Goku Spark em vermelho Estrelado Você pode colocar Outro personagem Que ofereça Dois bônus De Z-Habilite Para a equipe O Vegeta Super Saiyajin God Amarelo Por exemplo Ele faz isso muito bem Esse carinha aqui Ele oferece Bônus de Striker Attack e Death Para a equipe Bom pessoal Esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês tenham Muita sorte Para pegar aí Os novos personagens Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve